A meu coração é o que você é novo, meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Você é amor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Manhã é o sol, meu Deus, meu Deus Você é a minha, que nunca me amou Quando a polca me beija na polca, briga na maluja Quando a polca me beija na polca, briga na maluja Quando a polca me beija na polca, briga na maluja Quando a polca me beija na polca, briga na maluja Mas é um pouco, né? Eu pensei que dá uma chica, não é uma chica, não é uma chica, não é uma chica.